E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hunt. Rapaziada, mano, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês que eu não queria gravar, tá ligado? Que eu perdi uma aposta e eu vou ter que pelo menos fazer um adicente com esse vídeo, tá ligado? Mano, eu nunca falei isso na minha vida. Mas olha os mercenários. Os mercenários estão aqui. Ó, pra vocês não ficarem bravos com a gente e pra você que tá perdido, o que vai acontecer, você ir atrás da tela, é o seguinte. O Léo, uma vez, eu paguei um watchback pra todo mundo. Galera, eu não gosto de falar em valores, eu não gosto de falar, tipo, quanto ficou, 700 reais e tal. Não gosto de falar, sério. Mas ficou caro, né? Tipo... 700 reais. Não quero falar que foi 700. Enfim, mano, imagina 700 reais saindo assim, tá ligado? Só que o Léo falou o seguinte, o Léo falou assim, mano, tá tarde e eu preciso gravar oito vídeos. Eu falei, Léo, eu te ajudo. Eu te ajudo, Léo. Aí os meninos ficam, ó, tô com sono, não sei o quê. E o Léo falou o quê? Eu pago o watchback pra todo mundo vocês me ajudarem. Verdade. A gente suou, galera. A gente ficou a noite inteira ajudando o Léo. Vai, Léo, grava. Vai, grava isso aqui. Nós gravamos 12 vídeos. Tá pega. E aí, galera? E aí, galera? E, galera, já vai fazer um ano e nove meses que esse watchback não tá pago. Um ano e nove meses. E só eu que tô pagando, tá ligado? Chega, eu tô cansado. Até o Bruno Barr tá pagando. O Bruno Barr não tá pagando. O Bruno Barr tá pagando nem promessa. Não, não, mas antes disso, vamos falar do Bruno Barr? O que que ele fez, vai? Quem? O Bruno Barr. Ele prometeu um watchback pra gente. Tipo assim, ele chegou... É igual eu fiz. Ele chegou do nada. Ele falou, molecada, vocês me ajudaram muito, mano. Eu sou o que eu sou. Vocês me ajudaram muito. Vocês me incentivaram no meu canal. Bati um milhão de inscritos. Bati um milhão de inscritos. Vou pagar um watchback pra vocês. Aí os caras foram mais parceiros. Não, o watchback vai ficar caro. Vamos no Mac que fica mais barato. Aí todo mundo foi no Mac. Como foi a história? Pega o de 15 milhão. Pega o de 15 milhão. Não, aí o que aconteceu? Mano, a gente pegou de 45, tá ligado? Aí ele falou o seguinte, eu vou pagar só 20 reais. Eu, ah, Bruno, deixa que é esse bagulho. Deixa que eu pago meu lanche, então. Enfim, o Bruno Barr não pagou. A gente pagou e tal. E mano, hoje o Léo, ele vai ter que cumprir a aposta dele, tá ligado? Se não vai comprar um Bruno Barr da vida. É, só a gente vai te chamar de Bruno Barr, mano. Não, eu vou pagar. Você já é um Bruno Barr, que você é um pilantra. Você esperou eu pedir iFood, você esperou eu comer meu lanche. É, tem que ficar a barriga cheia. Eu falei, ó, e é engraçado. Eu não queria cagoetar o Léo não, viu? Era seis horas da tarde. Eu cheguei no quarto do Léo, né, Léo? Léo, hoje você vai pagar o watchback? De hoje não passa. Não, demorou, demorou. O Léo desceu seis e meia aqui embaixo, fez todo mundo comprar iFood, comeu todo mundo um lanche. E aí, sete e meia, olha a hora que é. Você me ferrou. Sete e meia. Você me ferrou. O Renan comprou o iFood dele e não comeu. Por que? Não, não, pera aí. Sete e meia, o Léo desceu. Ô, vamos pro watchback? E todo mundo tinha comido. Na hora que o Renan ia comer o iFood dele, eu... Não! A gente vai pro watchback. Qual foi sua cara que você já comeu o seu? Eu já tava bravo, já. Eu saio, meu irmão. Vai comer menos. Vai comer menos. Vai comer menos. Mas então é isso, rapaziada. Eu vou ter que pagar a minha promessa, tá ligado? Meus amigos, senão eles vão me chamar de Bruno Barmas. Sete e cento. Ai, né, caiu, meu amor. Caramba, que super. Sete e cento. Sete e cento. Nossa, vai gastar muito. Eu não queria falar em valores, mas vai gastar... Sete e cento. Sete e cento. Eu vou pegar o meu paviagem. Ah, não vai, não. Eu tô brincando, negócio de valor. O Outback, tipo, não é caro assim. A gente só tá brincando, tá ligado? O Outback, tipo, a gente vai lá, não fica... Às vezes fica mais barato que em outros restaurantes, mano. E ele é o melhor de Londrina. E ele é o melhor da nossa cidade. Mano, eu tô pagando o melhor restaurante de Londrina pra você. Você me ama? Eu amo, mas por quê, ó. Ah, mas a gente é bonzinho. A gente vai no lugar que é bom, é barato comparado a outros restaurantes. A gente fala que é caro pra ficar mais emocionante, mas não é tudo isso. Paga uma coxinha pro amigo, já é caro. Já é? Com tudo que você não compra pra você... Fica caro, porque a gente come muito também, né? É, e você vê, a última vez eu falei, vou pagar o Outback pros meus amigos. Só que eu não levei meus amigos, eu levei uns pedreiros lá, tá ligado? O cara saiu da obra, assim, ó. Tô com fome. Aí o bagulho fica... Fica tenso. Mas, galera, a gente fala em valor assim, mano, Outback, tipo, maravilhoso, véi. Verdade. E barato, tá ligado? Barato. Só não fica barato quando você leva uma equipe aí de 15 pessoas e os caras parecem que não comeram nada o time inteiro. Acabou de tomar o meu torno ponturo. Eu chego lá, eu abro o negócio do menu lá, eu quero um de cada. É, e desse jeito que vocês não podem fazer hoje. Mano, então, vamos lá, rapaziada, vamos comer Outback. É igual o Renato falou, mano, o melhor restaurante da minha cidade, tá ligado? Ele, tipo, é um valor muito acessível. Só que meus amigos têm que comer pouco, pra ficar um valor muito gostoso. É, porque, mano, imagina, pra você e mais sua namorada, de boa. Agora leva aí oito cabis de gado. Olha lá, ó, mano, olha o sorriso desse menino. Você acha que é fácil cuidar disso aqui? Você acha que é fácil manter isso aqui? Não é fácil, não é fácil, tem que investir, isso que é investimento. Investimento? Toma, vamos lá, chega em rola. É muito gado. Vamos. Vamos ficar aqui, rapaziada, tá tão legal essa conversa. Vamos, vamos. Mano, eu gostei tanto de ficar aqui, mas parece que agora eu fiquei sozinho, sem amigos. Vamos comer, rapaziada. Vou pagar a minha aposta, a minha promessa, comprar Outback pra todos os meus amigos, mano. Então partiu. O Gui, tô entrando, entrei, pronto, acabou. Se tivesse pelado, ia gravar. Ia mesmo, ia coisa feia. Verdade, nego, a gente tá indo lá no Outback, mano. Bora. Agora? Agora, 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 agora. Agora não dá, nego, eu marquei compromisso agora, velho. Como assim? Eu marquei compromisso, não dá pra desmarcar. Sério? Sério, mano, te cura. Nossa, vai ficar mais barato, valeu, Gui. Mas na próxima eu vou, eu tenho certeza que eu vou na próxima. Tá, eu tô devendo um Outback pra você. Olha, eu vou marcar. É, eu tô devendo pra todo mundo da casa, aí já que você não vai, eu fico devendo só pra você. Aí eu pago pra aquele monte de pedreira que tá ali fora esperando. Então tá certo, tchau, nego. Valeu, nego. Traz uma batatinha comigo, só uma batatinha. Tá, eu trago. Obrigado. Nada. Mano, menos um, velho. Só tem um zé que ele me deu. E o Roma? Ah, o Roma saiu. O Roma saiu, só fazer um... Menos um. Menos dois. Menos dois. Mas eu fico devendo Outback pro Roma e pro Gui. Aí eu tô pagando pra vocês, aí falta um pra cada. Que isso, é, eu pego o Deus. Não, 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 não. Vamos, então. Vamos, vamos. Para, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos comer. Que momento histórico, velho. Que momento histórico. Vai, chupra, isso tá frio. Onde você tava morando. Chega o tempo pra ter a cabeça aqui. Não, não, não tinha a cabeça. Tá vendo meus amigos ali, rapaziada? Todo mundo tá feliz. Tá, eu tô gravando até um story aqui. Galera, hoje a gente vai comer de graça. Uhul! Bom, chegamos aqui já no Shopping Catuaí, mano. Onde tem o Outback. Isso é louco, mano. Mano, não tô acreditando, velho. Não tô acreditando. Rapaziada, sabe como que eu tô me sentindo aqui hoje com meus amigos? Eu sou uma carnista e eles vão no Zurubu. Olha aí, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. Eu vou pra cá, meus amigos vêm pra cá, ó. Ó, eu vou pra cá, meus amigos vêm pra cá, ó. Mano, isso aqui é... Sabe o que é? Outback, Outback, ó. É isso aqui que você quer, Moquinha? Não, é um desse aqui, ó. Um desse aí? Outback? Chocolate Thunder. Você é louco? Ah, você vai lembrar ele de falar isso? É? Mano. Quando for saber de pagar. Meu shake, nossa, delícia. O Outback é o melhor que tem, mano. É o melhor, né? Meu Deus. Vamos, vamos entrar? Aqui dentro pode filmar. Então desliga a câmera só no restaurante. Rapaziada, chegamos aqui no Outback, mano. Ai, não tô acreditando, velho. Tá todo mundo escolhendo já. Ah, é aquele macarrão lá mesmo, bem caro. Ó, não segue os passos do Rio, tá? Eu acho que eu só vou na sobremesa hoje, pra ficar muito mais barato. Tipo assim, eu já tô cheio, só como isso, mas vem aquela cebola só pra ficar... Não, a cebola... Manda a cebola também, pra dar um acompanhamento no começo, né? Por que a cebola? Aí manda a cebola primeiro, aí manda aquilo lá e pra todo mundo aí, gente. Pode pedir o que quiser, gente. Pode arregaçar. Pode acabar com tudo. Se eu não comentar com o meu, eu quero levar embora. Isso. Eu não tô entendendo. Ô, mãe. Eu tô no Outback, você quer alguma coisa? Quer? Não. Tá, tá. O que que você quer? Isso aí você vai pagar? Aham. Não, o Léo tá pagando tudo. Tá bom. Tá, eu levo. Beijo. Mano, eles são de palhaçada, velho, sério. Mano, eu não tô desacreditado, sério. Eu vou começar a sobremesa. Isso aí, Léo, vai comer o quê? Mano, eu tô sem fome hoje. Você não quer pedir uma... Descara você. Eu vou escolher essa costela aqui. Porque da outra vez que vocês vieram, eu tava trabalhando, mano. Hoje eu vou aproveitar e gastar. Mano, eu juro pra você que eu tô sem fome, mano. Mano, eu sei como você se sente, Léo. É maravilhoso, mano. Mano, eu olhei pra cara dele, eu quero isso. É, e ele vem sem pagar nada. É, mano. Mano, a gente pode fazer sempre isso, né, Léo? Pode. Só que alguém pagando. O Renan... Renan nunca pagou, né? Renan nunca fez uma, né, mano? Ô, Renan nunca fez uma, velho. Eu fiz uma agora, o Renato tava vendo. O Renan nunca fez. Mas é, nunca fez porque eu nunca tô aqui. Às vezes eu tô trabalhando, galera. Ô, dó. Ô, dó. Ó, tenha dó de mim, mano. Da outra vez vocês comeram, eu não tava. Ô, dó. Mano, o cara é pequeno, não. O cara é gigante. Ô, qual que é a bebida que você pediu? Chá de cranberry. É, pô, gostoso? Nervoso. Vou experimentar porque é de graça, né? Nossa, mano, vocês tão folgados, mano. Vocês tão folgados. Mano, eu vou escolher o meu aqui. Ai, nem sei o que eu peço, mano. Eu acho que eu vou querer uma costela grande. Mas bem grande, a maior que tem. O acompanhamento eu vou querer batata frita. Isso é porque eu ia gastar pouco. Não acredito, mano. Eu vou querer uma coca sem gelo, tá? Aquela refil? Eu quero essa. E você, Boquinha, já escolheu? Eu escolhi já, mano. Eu pedi um chocolate standard, um chá de cranberry, uma costela ribs on the barbie, um cream cheese e... Cancela o Boquinha, por favor. Boquinha não. E você, Miguel? Você quer o quê? Eu pedi um chocolate standard e uma coca grande, bem grandona, sabe? Para não passar assim. Para não passar... Mais coisa? E fora isso, mano, eu pedi também uma costela grandona. Nossa, mano. É... Para acabar com... Mano... Tá, pode mandar. Manda lá. Mano, valeu. Valeu, mano. Tô pobre hoje. Tô pobre. Não acredito, hein? Chora. 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 Felicidade. Sua, né? Mano, eu acho que quando eu comi, mano, eu acho que eu vou sentir um gosto meio amargo, tá ligado? E eles vão sentir um gosto diferente do meu. Mano, do jeito que você tá falando, vai dar dor de barriga, né? Não, mas você viu que hoje eu tenho promoção, né? Promoção? É. Então vamos pedir só da promoção. Isso. Leve cinco amigos e... Bota o pi aí, tá bom? Bota o pi, mas vocês entenderem. Ai, foi isso que acontecia. É, mas você tá na promoção. Tá na promoção, mano. Tá fazendo parte. Ai, qual que minha mãe vai querer? Ah, não. Ai, mano, vamos esperar então chegar, rapaziada. Já trouxe cinco amigos mesmo, agora só vamos, né, tomar no... Vamos esperar comer, não vamos tomar na promoção. Tá todo mundo feliz, né? Pelo menos. Tá aí? Não vou estar feliz, não. Não tá feliz, pelo menos, né? Então vamos esperar comer, comer, comer a comida chegar. Comida comer? E é isso aí, rapaziada. Se tem que comer, comer, chegar, não vai comer, ano. Ó quem acabou de chegar. E aí, Mike? A conta é que é mais caro. E aí, Mike? Chamou o putback, não tem como negar, hein? Não tem como negar. Eu tô chamando todo mundo, né? Ah, o Renata tá chamando... Eu mandei mensagem pra você, eu mandei mensagem pra todo mundo. Eu tava me contento, tá ligado? Nossa. Ô, Renata, o que que foi isso? Ô, Renata, o que que foi isso, Renata? Oi, mano, por isso que me parece o meu cardápio, mano. O cardápio, não é, Renata. Não é, Renata, não é, Renata, não é a minha boca. O cardápio que já abriu o cardápio, ele errou o bagulho dele, hein? O cardápio soltou o bagulho. Ó, vai devagar com a comida, porque não é sempre que eu vou fazer isso, tá? O quê? Pagar. Você vai pagar? É, mano. Vai pagar o meu? Você acha que ele te chamou por quê? Nossa, dá um abraço aqui, então. Eu falei, todo mundo te ama, Léo. Mano, agora chegou mais um. Mano, eu não tô aguentando, velho. Não tô aguentando comigo. Eu quero um pãozinho desse aí, eu vi que chegou, tá? Para de cortar tudo aí. É um mel, Pinho. Nossa, olha ali, mano, que gostoso. Acabou com o pão, hein, Renato? Aham? Nem que eu já tava filmando, mas desculpa, não é meu não. Sabe do que que é feito isso aqui? Parece que é algum negócio com leite de boi. Você entende o que ele falou? Leite de boi. Mano, eu vou esperar. O que que é leite de boi? Mano, não sei, o povo tá doido. O que que é leite de boi? Eu tô, vou esperar a costela chegar. E comer, mano, tô cheio de fome. A gente come o mais baratinho, tá? Aí, viado. Ó, pedido. Obrigado. Mano. Nossa, senhor. Nossa, acabou, acabou. Acabou, já. Nossa, Renato, você, ó. Ô, que que é isso que você pediu? É um polvo recheado. Aberto? Não parece cebola. É aberto. Ó, mas isso aqui tem gosto de cebola. Tem caro de cebola. Parece cebola mesmo. Tem cheiro de cebola. Não parece cebola? É a cebola, né? É a cebola, mano. Mano, os moleques pediu tudo mesmo, mano. Tudo. Sem dó, sem piedade. Nossa, nego. Oi, dizer. Nossa, nego. Assim, você vai quebrar eu, mano. Olha que louco esse sorvete aí. É sorvete aí? Claro que acabar, eu quero mais um, tá? Tá doido? Não é isso não. Nossa, que louco, nego. Vamos pedir um desse também? É que é pago. É que você não viu o mic que o Miguel deu. A moça foi que fez ali. Ó o mic que ele deu ali. Ó o que você derrubou ali no chão, Miguel. Ali, ó. Nossa, filano. Mano, fica esperto. Não perdoa mesmo. Não perdoa. Deixa eu tentar fazer também, vai. Não, eu vou fazer. Ô, Renan. Você não... Ô, Renan. Vocês estão de casal? Vocês estão dividindo? É, porque eu nunca comi isso aqui, eu vou comer. Deixa eu comer também? Eu nunca comi isso aí, ô, Boquinha. É ruim, Léo. Você vai estragar o seu apetite. Nossa. É bom demais, Léo. É bom demais, você falou. É bom demais, Léo. Bom, deixa eu dar uma experimentadinha. É que tem que saber se é bom mesmo, né? Rapaz, é pra fazer isso, né, mano? Isso que é viciante, né, mano? Nossa, que nervoso, velho. Eu quero um desse. Como chama isso aí? Chocolate Thunder. Nossa, que louco, Boquinha. Nervoso, né? Gostoso pra caramba. Nervoso. Bom, pelo menos eu vou embora alimentado, feliz. Meus amigos vão estar felizes comigo. E sem dinheiro na conta. Daqui a pouco chegou o ano que você vai sair daqui carregado. É, né? Você sempre morre assim, de tanto comer. Eu quero isso. Eu quero comer tudo, tudo. Tá pagando. Tá pegando. Eu vou aqui. Mas a gente volta, eu vou comer. Mano, eu sou muito desastrado, velho. Já derrupei minha costela inteira. Alguém quer? Eu comprei pra todo mundo aí, ó. A sua tá aqui, a sua tá aqui. Você quer, Mike? A minha tá aqui. A sua tá aqui dentro. Nossa, caiu todas as minhas batatinhas, mano. Pera aí. Esse aí pode comer. Esse aí é maçã com canela. Nervoso. Olha como é pericinho. Nossa, mas caiu toda minha costela, nego. Olha aqui. Fica pra dentro aqui. Vem pra cara. Nego, chegou, mano. Nervosa, né, velho? Eu não sei se eu vou comentar comendo tudo isso aqui não, mas é de graça mesmo. Qualquer coisa eu levo a minha assim embora. Isso, leva embora. Mano, eu vou comer o almoço com você amanhã. Porque a minha, eu vou comer toda hoje, velho. Ideia. Eu duvido. Duvido de comer ela inteira. Eu duvido. Eu como? Você vai comer a sua inteira hoje? Não acho que não aguenta, não. Você acha que não aguenta? Não. E por que você não pediu a menor, então? É que eu pedi uma 10 pra minha mãe. Ah, entendi. Você viu como isso caralho, Mike? Você viu? O Mike foi gente boa. Pegou um lanche pequeno. Eu não ia aguentar, mano. Sério, dietinha, tá ligado? Dieta? Fitness. Deixa eu ver. Pra manter isso aqui? Uhum. Entendi. Já tô de dieta há oito meses. Oito meses? Uhum. Pegou você, Boquinho? É, eu tô de dieta só. Tô tomando um chato. Não, o Boquinho foi o mais firmezo. Boquinho é o Miguel. Pegou só um sorvetinho com bolo. De boa, né? Agora, mano, vou comer um monte. Vou comer essa costela inteira, rapaziada. Não, 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 não. Rapaziada, mano. Eu tô muito cheio. E olha que eu nem comi metade da minha costela. Olha aqui, mano. Comi tipo uns quatro, cinco pedaços. E você, nego? Tô cheio, hein? E você, nego? Tá cheio? Eu me arrependi de ter comido isso, mano. Meu porco. É que eu falei, eu tava já cheio. Eu tava na metade cheio. Eu falei, nunca mais isso vai acontecer. Eu tenho que comer e fui comendo, mano. Entendi. Tô até doente agora. Mano, ainda bem que você aproveitou muito bem o seu dia. Você foi pra algum hospital pra mim? Eu nunca mais... Mano, tô mal, velho. Eu comi pra caralho, velho. Sério? Eu tô vendo você encostado meio que... Diabo. Quer que chama, bolas? Mano, chama, velho. Chama o Samu. Liga, ligue. Não, bombe. O Boquinha vai estar meio triste. Vai ter um soninho, né? Depois de encher a barriga, né? Nossa, o Boquinha tá dormindo já. Barriga cheia, dá vontade de dormir, né? Nossa senhora. Você, nego, comeu tudo? Eu consegui comer metade, mano. Igual eu. E o Renato já tá de zoio aqui pra comer o resto. O resto, tá assim mesmo? Ó, ó, velho. Vai ficar caguetando agora. Ó, você não vai comer nada, então? Perdeu, cara. Aí, ó, perdeu mesmo. Mentira que você vai comer isso aí de novo. Eu duvido. Fecha aí. Fecha, duvida? Eu duvido. Não, eu tô... Vou te derrubar. Devolveu, eu vou comer depois. Vamos, cara. Rapaziada, chegou a conta. Ó, foram três Coca-Cola, dois chais de cranberry, dois Thunder, três costelinhas, uma Bloom, um Boom Burger, um chai de cranberry e o Deck Burger da Viagem. E tudo isso deu... 502,92. Eu não gosto de falar o valor, não, mas deu 502,92, tá? Eu sei até o centavo. Tá jogando na cara, Léo? Eu não gosto de falar o valor. Eu só fico cuidado. Eu não gosto de falar o valor. Eu só peguei uma Coca-Cola. Eu peguei também, então. Tá errado, senhor, moço? Brincadeira. Bom... Eeeem! Os cenouros de comentário tão goitoso! O bicho ficou triste, claro que vim os quentão, hein? Mas parece que... Vai, vai, parte! Ixi! Aqui, aqui, tá o dinheiro aqui, ó! Vamos contar! Dez... Sessenta! Quenta... Setenta! Setenta! Alguém tem mais uma moedinha pra estudar? É, eu tenho setenta reais! Eu não trouxe nem minha carteira, que eu sabia que o galera está lá... Eu também não trouxe não, mano! O Renato falou pra me deixar a carteira lá no carro... É! Parcela? Não dá pra parcelar. E boleto. Tem umas louças pra lavar. Tem umas louças e é isso mesmo. Vamos varrer o chão todo mundo? Todo mundo comeu, né? Todo mundo vai. Ai mano, vamos lavar a louça então. Parcele em duas pra mim, tá moça? Crédito ou débito? É, débito. Essa vergonha vai passar no débito ou no crédito? Ai meu Deus. Ai que momento de felicidade é essa? Um, três, seis, oito. Quase, é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quer sua via? Não, não quero me lembrar disso. Pega a via pra você não guardar o seu quarto. Vou enxergar isso aqui na cara dos meus amigos agora. Olha, tá vendo esse papel aqui que custa quinhentos e dois e noventa e dois centavos? Tá vendo esse? Custa isso esse papelzinho. É, que saiu daqui. Mas então rapaziada mano, esse vídeo foi esse. Que esse vídeo que eu gravei foi esse hoje. Que tá gravado aí na minha cama que eu vou postar pra vocês assistirem. Mano, tem quinhentos reais esbanado na minha cara os meus amigos deles. Vamos embora, vamos embora então? Olha pra mim, olha. Olha pra mim. Tá vendo isso aqui? É o prêmio de quinhentos reais de um dia. Tá gostoso. Vou lembrar desse dia, o dia que o Léo me pagou um watchback. Mano, vai... Obrigado Deus! Isso, ó, isso vai ter volta. Agora o Miguel tá me devendo watchback, o Renato tá me devendo watchback, o Boquinha me devendo watchback. Mas eu vim... Eu tô devendo um sorvetinho. Eu tô devendo um sorvetinho, devendo watchback não. Um watchback, né? Mas eu vim não era nessa intenção não. Não, era nessa intenção. Você tava devendo, agora você não deve mais nada. E é isso aí. É isso aí. Tá, às vezes pode ser que sim, então. Rapaziada, eu vou... Vou deixando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais zoeira do que... Do que... Sério? Porque a zoeira não é sério, né? Verdade. Então, mano, vou deixando esse vídeo por aqui. Deixa o seu like. Se você gostou, demorou? Valeu, falou. Fiquei então. Fui.